Maíra, meu filho tem um ano e meio, eu tô vendo alguns sinais aqui nele que estão parecendo com traços do espectro autista e eu tô esperando, eu marquei uma consulta com o neurologista e eu tô esperando ele me atender pra me dar a grande resposta meu filho, tem ou não tem autismo? Todos os dias eu ouço inúmeros relatos desse tipo aqui nos comentários do canal e lá no meu canal do Instagram, arroba Maíra Gaiato de pais que começaram a perceber sinais e sintomas estão muito aflitos esperando a resposta do médico pra dar ou não o diagnóstico pra dar a última palavra sobre essa questão o que eu tenho pra dizer pra vocês é que essa consulta não vai dar a certeza que vocês tanto estão esperando porque nós temos vários e vários casos de crianças maiores com 3, 5 anos de idade que não tem o diagnóstico fechado até hoje dificilmente a gente consegue o diagnóstico no Brasil é muito difícil ainda pros médicos darem laudos, atestarem, carimbarem um diagnóstico fechado porque o diagnóstico ainda é feito por observação comportamental o ideal é que o médico discuta com a equipe que tem uma psicóloga que faça avaliação, que tem uma fono que faça avaliação que tem uma terapeuta ocupacional que faça a observação dessa criança o ideal é ser feito em uma equipe multidisciplinar mas mesmo que essa equipe responda não, não parece fechar o transtorno do espectro autista tem alguns traços aqui, alguns sinais, alguns sintomas mas nós não temos a certeza enquanto a criança é pequenininha é difícil de ter essa certeza mesmo precisa ser muito especialista pra ter essa certeza e ainda assim, com a intervenção, o quadro pode mudar com os exercícios de terapia comportamental e os exercícios de reabilitação nós podemos eliminar sintomas do autismo e muitas vezes essa criança melhora tanto a ponto de deixar a própria equipe em dúvida mas, quando a criança já é grande tem lá seus 10 anos de idade os atrasos são tão evidentes que daí fica muito fácil de fazer um diagnóstico então, nós não teremos a certeza absoluta mesmo que o médico te dê não, não tem autismo agora, você vai ter um alívio imediato mas daqui 5 minutos, você vai ter angústia de novo porque você tá vendo algumas coisas que estão te chamando a atenção algumas coisas que não estão bem encaixadas ali no desenvolvimento do seu filho então, onde tem fumaça pode haver fogo a minha indicação é que você faça intervenção imediata mesmo que seja preventivo pra prevenir um diagnóstico lá com 10 anos de idade que a gente já tem muito menos o que fazer quanto mais cedo a gente começar a intervenção mais chances do seu filho ter um desenvolvimento como o das outras crianças um beijo pra vocês e até o próximo vídeo não esquece-me de dar um joinha e de compartilhar pra outras pessoas essas informações um beijo pessoal tchau, tchau